Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu tempo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Não me chame de meu tempo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Seguro sucesso é bonita Só que é forró de verdade pra você que sim Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no prazer uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu tempo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu tempo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É, agora tá com medo de se explicar Agora diz que é uma aí que quer voltar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Mas tá me acendo de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Mas tá me acendo de fazer amor É, agora tá com medo de se explicar Agora diz que ama e que quer voltar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Mas tá me acendo de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Mas tá me acendo de fazer amor Eita porra, só Jota só, que se amou É, chegando mais sucesso pra você gostei Segura Só que é porra de verdade Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu e você Quer que eu faça um café Que eu faça minha vida E encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Ei, porra, azul, meu filho Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu e você Se eu não teria me apaixonado Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E quer que eu faça um café Que eu faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se não E céu vivo, céu doidinho Com a razão pesada Sejam cantor e a boteca Pra você curtir Beleza! Só que é sucesso pra você curtir Pode dançar forró Que aqui é assim, meu filho É sucesso do bom e do melhor Vamos, senhor! Eita, porroção! Vamos dançar! Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada, nada E como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi No meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder essa oi No meu peito gritando eu te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi No meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi No meu peito gritando eu te amo Oi Tô amassando gente Isso é farra do bom pra você Gostinho Tô viciado sim Meu vici é vaquejado É derrubar boita com a forró Tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejado Eita forró Toda segunda-feira eu fiz da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Desvaquejado, calado, esfora Mas antes que parta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da ficha No pé da cancela do boi rolando no chão Quando lembro do forró Eu vou pra vaquejado Eu vou pra vaquejado Eu sou viciado sim Meu vici é vaquejado É derrubar boita com a forró Tomar gelada Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejado Meu vici é vaquejado É derrubar boita com a forró Tomar gelada Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejado Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cancela essa vida E o lábio da gora Adeus a queirada Calado vai esfora Mas antes que parta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da ficha No pé da cancela do boi rolando no chão Quando lembro do forró Vaquejado não deixo não Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boita com a forró Tomar gelada Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Eu vici é vaquejada É derrubar boita com a forró Tomar gelada Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Quem quiser é com fã Quem não quiser é fita Eita, porra, chá! Segura o sucesso Segura o sucesso Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Na queda em boi pesado de salar Eita, porra, chá! Dança de roxo falado Até descer o suor Toma cerveja realada Tira gosto de uma gola Eita, porra, aperta o play Abra a mala e solta o som E, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejar E, 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 boiada Ouviria mais ou menos É se eu não troco por nada Trago o que? Vamos dançar! Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Na queda em boi pesado de salar Mochotó Dança de roxo falado Até descer o suor Toma cerveja realada Tira gosto, mochotó E, porra, aperta o play Abra a mala e solta o som E, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada E, 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 boiada Ouviria mais ou menos É se eu não troco por nada E, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada E, 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 boiada Ouviria mais ou menos É se eu não troco por nada O meu coração me entregou de jeito Feito bala perdida Acertou meu peito E agora o que é que eu faço Para me livrar Se eu tento te esquecer Eu só faço lembrar Viro no coração E me pegou de jeito Feito bala perdida Acertou meu peito E agora o que é que eu faço Para me livrar Se eu tento te esquecer Eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você Que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que o remédio Vai ser te esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você Que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que o remédio Vai ser te esquecer Segura o sol Se eu tento te esquecer Eu penso que é você Tem mulher demais Tem mulher, tem boi na faixa E o som do rei do baião Tem mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Tem mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Só que é porra de verdade Seu doidinho É sucesso pra você Custir ao rei Se vai E tem mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Tem mulher demais Tem querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é top E o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher Tem boi na faixa E o som doer E o baião Tem mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Tem mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozadão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga me deixa a tanga voar Puxa aí, menino Vamos dançar Forró, nega Sim, vamos Esse é o sucesso do bom pra você Puxa Tá, João, cantor, Iago, teclas e forró pesado ao vivo Sim, vamos Tudo o que eu queria agora era ter teu abraço Deitar no teu bolo Me prender no laço Eu vou na saudade Fico aqui sozinho Descerando Tudo o que eu queria agora Era provar teu beijo Dei você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro, não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço se encaixa com Deus A sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Vem, que a sua prensa sem motivo é rir demais Não vou deixar você morando aí sozinha Chega Segura o sucesso, meu patrão Alô, Luciano, quero abraço pra você, meu filho Vamos, senhor E tudo o que eu queria agora era ter teu abraço Deitar no teu colo Me prender no laço Fico na saudade Fico aqui sozinho esperando Tudo o que eu queria agora era provar teu beijo Dei você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro, não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço se encaixa com Deus A sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sua frente sem motivo é rir demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço se encaixa com Deus A sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sua frente sem motivo é rir demais Não vou deixar você morando aí sozinha Se é sucesso do momento pra você curtir Algo mais Simão A semana inteira que eu tô te ligando Mas você não me atende E mando mensagem, você visualiza Mas também não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Segura o sucesso, dono do bar Segura o sucesso, dono do bar Segura o sucesso, dono do bar Eita, porra chão A semana inteira eu tô te ligando A semana inteira eu tô te ligando Mas você não me atende E mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Só quer porra de verdade Seu doido Eita, porra chão Puxa uma moda Eita, porra chão